Ajuda a dar-nos a liberdade ao Espírito Santo, ajuda-nos Senhor a dar-nos liberdade ao Espírito Santo, ajuda-nos Senhor, dá-nos as armas para esta milícia, porque a Tua Palavra nos diz que as armas Senhor para esta guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, ajuda-nos Senhor Jesus, ajuda-nos a Deus a contemplarmos, a recebermos Senhor essas armas e ajuda-nos ó Deus a manusearmos ó Pai, prepara-nos Senhor para esta batalha, prepara-nos Senhor Jesus para avançarmos no mundo espiritual, ajuda-nos Senhor a sermos resilientes ó Pai, confiantes Xanamatu e Ramagai, acrescenta-nos a fé Senhor, para crermos no sobrenatural, acrescenta-nos a fé Senhor, para me apoiarmos em Tua presença Senhor, sem resistência ao Pai, a nos deixarmos levar pelo Teu Espírito, Aleluia, Ramatu e Xanamagai, acrescenta-nos a fé Senhor, para podermos te agradar Jesus, sem fé impossível agradar a Deus, ajuda-nos ó Pai a darmos a liberdade ao Espírito Santo, ajuda-nos ó Deus a nos colocarmos em Tua presença e nesta campanha Senhor, direcionada pelo Teu Espírito, que possamos mergulhar Senhor, que possamos mergulhar Senhor, e receber tudo quanto o Senhor já tem preparado a cada um de nós, se nós lutarmos Senhor, se nós perseverarmos Senhor, ajuda-nos ó Deus, ajuda-nos ó Pai a buscarmos a Tua presença Senhor, porque Teu é o Senhor, porque Teu é o Senhor, Tu é a glória Senhor Jesus, maravilhoso e eterno é o Senhor, dai-nos Senhor, força e poder, para alcançarmos a Tua presença, em nome do Senhor Jesus te pedimos, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Jesus, Deus eterno e santo, Valeu- Nina, Jesus, Glória a Jesus, Deus eterno e santo, Aleluia Jesus. Deus me abençoe Eu me adorarei Ao Deus do meu amor Eu me adorarei Glória a Jesus Eu me adorarei Eu me adorarei Ao Deus do meu amor Teu Espírito Espírito Vida assim como um fogo Vem com o bem Vem com a voz Vem com o bem Vem com o bem Vem com o bem E enche o rio de novo E eu não abrigo a Deus E eu te abençoar minha vida 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 Vem como em pentecostes, fiente de novo, Espírito, Espírito, glória de Jesus, E leste o salão da nossa carinha, Aleluia, vem como em pentecostes, fiente de novo, Espírito, glória de Jesus, E leste o salão da nossa carinha, Aleluia, Glória a Jesus, Aleluia, Glória a Jesus, Aleluia, Aleluia, vamos adorar esse colinho, com toda a força agora, abre o teu coração, e navega no Santo Espírito, Aleluia, Aleluia, vem como em pentecostes, fiente de novo, Espírito, 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 Aleluia, vem como em pentecostes, fiente de novo, Espírito, 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 Espí Amém. 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 Glória ao Senhor Jesus, caramá para pagá-lo. Aleluia. Carabaxaxarabagai, sinta a alegria no Espírito, aleluia. Sinta a alegria no Espírito, aleluia. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Jaira, Chodri, Avstuí, Rabagai O mundo o conhece O que não pode ser, TARRAVAJANDA, Rabagai TARRAVAJANDA, RABagai Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Abra teu coração Em verdade a despedição Senhor Jesus Nesta noite Jovemos aqui a casa Senhor A glória para exaltar o teu nome Senhor Amém A glória para exaltar o teu nome Amém Enquanto a glória para exaltar o teu nome Amém Amém A glória para exaltar o teu nome O teu nome Amém 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 Aleluia, aleluia, obrigado Senhor Jesus, aleluia, glórias a Jesus, aleluia, aleluia, glórias a Jesus. Aleluia, aleluia, glórias a Jesus, aleluia, glórias a Jesus. Aleluia, aleluia, glórias a Jesus, aleluia, glórias a Jesus, aleluia, glórias a Jesus. Aleluia, glórias a Jesus, aleluia, glórias a Jesus, aleluia, glórias a Jesus, aleluia a Jesus. Aleluia, glórias a Jesus, aleluia a Jesus. Salmos, salmos capítulo 32, que nos diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não atribuiu em iniquidade, em cujo espírito amador, enquanto calei os meus pecados, envelheci os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Salmos, salmos capítulo 32, que nos diz assim, bem-aventurado aquele cujo espírito amador. Salmos, salmos capítulo 32, que nos diz assim, bem-aventurado aquele cujo espírito amador. Salmos, salmos capítulo 34, que nos diz assim, bem-aventurado aquele cujo espírito amador. entrega a tua súplica na presença do Senhor abre o teu coração aleluia Senhor perdoa-nos as falhas ó Pai como nós lemos e o seu ministro regala a tua palavra que nós nos entregamos a ti Senhor, eu peço que o Senhor o Senhor é nosso escondeiro e nos preserva Senhor, a tua coração para a barra para a barra ajuda-nos Senhor para a tecone a tecone para a barra ó Deus, pregosta essas transgressões, ó Pai ó Deus, de glória e de poder transborda em muitas almas, ó Pai não nos atingirão porque confiamos em ti nosso perdoador nosso salvador libertador, ó Pai ajuda-nos a adentrar o Senhor em tua presença e a cultuar-nos a ti e que o Senhor possa receber o nosso louvor o Senhor possa receber a nossa gratidão o nosso culto nesta noite ajuda-nos a ti Senhor a tua palavra nos diz que o Senhor habita num alto e num sublime trono mas também no coração aquebrantado e contrito o Senhor a tua palavra nos diz o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor recebe o culto nesta noite Senhor os nossos louvores e adorações em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos amém os irmãos podem tomar sempre vamos estar louvando o nome do Senhor juntamente com a irmã e Leonaia estará louvando o nome do Senhor amém olha no eixo Senhor glória 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 vamos estar aqui em hoje também amém bom semana passada nós ensaiamos aqui 15 e 15 não vai dar para cantar o eixo para cantar 515 glória glória Jesus bendito Deus bendito Deus Jesus sabe né que você não vai dar mais eixo se pelos pares Deus é Deus não vou andar lão guardar os dores mas alegria jovem no ar lugar quem Deus deu eu o Senhor pra onde Ele for glória eu fiquendo na graça De Deus, salvação, de Cristo comigo, Pai, eu virei, e não perderei, ou construirei comigo, Pai. De Deus, salvação, de Cristo comigo, Pai, eu virei, e não perderei, ou construirei comigo, Pai. De Deus, salvação, de Deus, salvação, de Cristo comigo, Pai, eu virei, e não perderei, ou construirei comigo, Pai. Eu virei, e não perderei, ou construirei comigo, Pai. De Deus, salvação, de Cristo comigo, Pai, eu virei, e não perderei, ou construirei comigo, Pai. De Deus, salvação, de Deus, salvação, de Cristo comigo, Pai. Salvação, de Deus, salvação, de Cristo comigo, Pai. Eu irei e não perderei, concorso irei comigo, Pai. É graça o seu dia, Jesus, levar a cruz, sem Cristo comigo, Pai. Eu irei ao salmador, Jesus, meu desejo amerecer, pois a Tua palavra vai enquanto o meu sabém. E eu a Deus serei, no mundo crescerei, Jesus, vai comigo, não mais verei. Se Cristo comigo, Pai, eu irei e não perderei, concorso irei comigo, Pai. É graça o seu dia, Jesus, levar a cruz, sem Cristo comigo, Pai, eu irei. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, 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 Glória a Aleluia, de prazer, de fé que sente a minha alma enfrentar, a glória que no céu eu vou mostrar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus e no pecado me chamou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, com a eterna glória Cristo me salvou. No céu vou ver o poder, o que no índice respirar, tem durado uma lei, aleluia. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus e no pecado me chamou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, com a eterna glória Cristo me salvou. Que eterna glória vou no céu gozar, com a eterna glória Cristo me salvou. Na glória que no céu gozar, com a eterna glória Cristo me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, com a eterna glória Cristo me salvou. Glória que no céu gozar, com a eterna glória Cristo me salvou. Glória que no céu gozar, com a eterna glória vou no céu gozar, com a eterna glória vou no céu gozar. Glória que no céu gozar, com a eterna glória Cristo me salvou. Glória que no céu gozar, com a eterna glória Cristo me salvou. Glória a glória Jesus, aleluia. Maravilhoso e eterno Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 10. Glória a glória. Glória a glória a glória. Atos capítulo 10 e verso 34. Quem achou, diga amém. Glória a Jesus Diz-nos assim a palavra do Senhor Essa aqui foi a mensagem de Pedro Lá na casa de Cornélio Olha que esboço maravilhoso de pregação Então falou Pedro dizendo Reconheço por verdade Que Deus não faz acepção de pessoas Pelo contrário, em qualquer nação Aquele que teme e faz o que é justo Ele é aceitável Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel Anunciando-lhes o evangelho da paz Por meio de Jesus Cristo Este é o Senhor de todos Vós conheceis a palavra Que se divulgou por toda a Judéia Tendo começado desde a Galiléia E depois do batismo que João pregou Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com o poder O qual anulou por toda a parte Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez Na terra dos judeus e em Jerusalém Ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro E a este ressuscitou Deus no terceiro dia E concedeu que fosse manifesto Não a todo o povo Mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus Isto é A nós que comemos e bebemos com Ele Depois que ressurgiu dentre os mortos E nos mandou pregar ao povo e testificar Que Ele é quem foi constituído por Deus e Juiz De vivos e de mortos Ele e todos os profetas dão testemunho De que por meio do seu nome Todo aquele que nele crê Recebe remissão dos pecados Irmãos, quando Pedro anunciou Olha, todo aquele que nele crê Recebe a remissão dos pecados Olha o que aconteceu Ainda Pedro falava essas coisas Quando caiu o Espírito Santo Sobre todos os que ouviam a palavra Glória ao nome do Senhor Veio o derramamento do Espírito Santo Sobre toda a casa de Cornélio Até porque Pedro já anunciava Dizia, olha, vocês sabem Do que foi anunciado Vocês sabem De que aquele que foi morto E ressuscitou no terceiro dia Ou seja, Cornélio Não fazia parte dos judeus Mas ele orava Ele dava esmolas E o Senhor O direcionou para chamar Pedro E a palavra de Deus diz Que quando eles ouviram de Pedro Dele e os profetas Dão testemunho de que por meio Do nome de Jesus Do seu nome Todo aquele que nele crê Recebe a remissão dos pecados E a palavra de Deus diz Então no 44 Ainda Pedro estava falando Desceu o Espírito Santo Sobre todos eles E eu fico imaginando Que coisa tremenda, irmãos Quando Cornélio Imagina o coração de Cornélio E da sua família Por chamar um judeu Os judeus não falavam Com os judeus Imagina o coração deles E pensar assim O que será que Este homem vai revelar para nós O que será Será que ele vai vir Será que ele vai aceitar Esse convite Será que Realmente Deus está nesse negócio E quando Pedro apareceu E através da visão Que ele teve Deus o revelou Que ele não deveria fazer Acepção de pessoas E quando ele anunciou Que Deus Desde os profetas A palavra de Deus revelava Que a misericórdia do Senhor Era grande E que o Senhor Era perdoador de todos Eles receberam o batismo Com o Espírito Santo Eu penso Já pensou Muitos serviçais Ali de Cornélio Os filhos de Cornélio Os parentes de Cornélio Todos receberam A virtude do Espírito Santo Aleluia Quanto mais o Senhor Queremos Derramar do Espírito Santo Sem medir sobre nós Que nós possamos Dar a liberdade Que nós possamos Aleluia Compreender Que não é por merecimento nosso Mas é pelo poder E pelo amor de Deus Que ele derrama Sobre nós O Espírito Santo Os frutos do Espírito É a capacitação Que mostra Que o nosso caminho É para o reino dos servos É através dos frutos Do Espírito Que indicam Que nós somos salvos Agora o revestimento Do Espírito É para nos capacitarmos Alcançarmos Os frutos do Espírito Glória a Jesus Vamos nos pôr de pernas Vamos fazer Uma oração Agradecendo ao Senhor E pedindo ao Senhor Senhor Como no Pentecoste Senhor Como na casa de Cornelio Senhor Que já derramaste Do Espírito Santo Sobre as nossas vidas Ajuda-nos A testificarmos A Deus A darmos a liberdade Ao Espírito Santo Que esta fonte Que joga Para a vida eterna Senhor Possa ser aberta Cada vez mais Em nossa vida Possa fluir Senhor Mais E mais Mais Abra a vida Abra a gai Senhor Deus Pai eterno Quando Pedro Anunciava a tua palavra Desde os profetas Senhor Os filhos Senhor de Cornelio Os serviçais De Cornelio Senhor A família De Cornelio Seus parentes Estavam reunidos Atentos Ao que Pedro Falava Acerca de Ti Senhor Jesus Do Teu poder Para perdoar Do Teu poder Para revestir Do Teu poder Para renovar As coisas A palavra De Deus Que todos Foram cheios Do Espírito Santo Na canta De Xará Bacai Riviada Abra a sua Abra a sua Abra a sua Corajada O Bernardo Segura Abra a sua Para a pastura E canta E a charabagai Para que o Teu Espírito Senhor Rompere tudo O que Tu lhe apraz Lá no profundo Senhor Do nosso coração Da nossa alma Senhor Que fortalezas Vem cair por terra E que possamos Senhor Deixar todo Nosso pensamento Cativo a Ti Porque Tu és Perdoador E canta 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 Espírito Que é o Consolador Que estaria conosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Abençoa-nos Senhor Com a Tua Gloriosa Presença Para eu Em nome do Senhor Jesus Te pedimos Que nós Te agradecemos Os irmãos Faltam assento Com a hora Estarão Ouvindo Senhor Aleluia Amém Peço até perdão Os irmãos Para eu morrer A escala Hoje eu fiquei Sem internet Gloriosa Gloriosa A Deus Gloriosa A Deus Agradeço A Deus Para a oportunidade Uma oportunidade Uma oportunidade Dessa Só uma vez Vida Gloriosa Que é professor Só tem uma Igual a essa Não tem mais Só outra Gloriosa A gente Até lá Me capacitar E me dar Gloriosa Percebido Se nós Jogarmos uma folha Foi uma Que é Professor Ele sabe Se a gente Jogar uma folha No riacho Que corre Daquele jeito Que ela caiu Que ela foi embora Se a gente jogar Outra Folha Diz que não vai ser Do mesmo jeito É Jesus Gloriosa Amém Gloriosa Deus Gloriosa 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 Amém Deus amado toda a glória Glória a Jesus para o santuário Deus amado toda a glória Deus amado toda a glória Amém. 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 Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Como a Deus, então. Aleluia. Aleluia. A mão da pós, a minha sala estará louvando o nome do Senhor. Ó Jesus, ó Jesus. O primeiro mostro da paz em Jesus. Amém. Vamos ouvir o seu pedido de 2 Coríntios 9. 2 Coríntios. 9 e 7. E diz assim. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza ou com necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, irmãos, a gente tem que dar o dízimo não porque a Bíblia está dizendo. Não porque é uma necessidade. É porque a gente não guia. Glória a Deus. E não por obrigação. Amém? Amém. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. A miserarmos com alegria, Senhor. Meu Deus, a buscarmos a tua presença. A liberdade entre o Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Aleluia Glória a Jesus Aleluia 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 Glória a Jesus. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, 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 O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. Deixa o céu pra mim Eu quero ouvir o Senhor a mim Vem como júlia Me derrubar Derrama da glória Vem como bem Vem como bem Vem como bem Vem como bem Eu quero ouvir o Senhor Deixe o céu pra mim Vem como bem 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 Deixar o céu pra mim Eu quero ouvir o Senhor aqui Tem como uma cultura Invergurosa e herói da glória Tem como um beijo Que sobra de abanhas Terramas a glória Tem como uma cultura Invergurosa Terramas a glória Tem como um beijo Que sobra de abanhas Terramas a glória Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Vamos nos pão de pé Glória a Jesus! Já que o Paulo Gilberto Estava ministrando a palavra do Senhor Vamos a uma palavra de oração Senhor Jesus Estamos gratos a Ti Senhor Pelos momentos que passamos Louvando e engrandecendo o Teu nome Senhor Vai nesse momento a Tua palavra Será ministrada Tudo quanto o Senhor já tem colocado O coração ao Tua cérebro Senhor Que haja liberdade Senhor E que haja Senhor Corações abertos Para ouvir a Tua palavra Senhor E nós praticarmos a Tua palavra Damos liberdade Ao Santo Espírito Em nome de Jesus Te pedimos E Te agradecemos Glória a Deus 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 Por isso é bom que a gente sempre sinta E esse avivamento faz parte disso Chegamos aqui na casa do Senhor E o Espírito Santo já está aqui É nós que temos que abrir o nosso coração A Tua pena Glória a Deus Aleluia 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 Espírito Respírito E a minha vida Indica É o cor remind Paz por ele E eu quero ser, Espírito, este o meu ser, Espírito, venha a minha vida, Espírito, venha a minha vida. E eu quero ser, Espírito, venha a minha vida, Espírito, venha a minha vida. E eu quero ser, Espírito, venha a minha vida, Espírito, venha a minha vida. E eu quero ser, Espírito, venha a minha vida. E eu quero ser, Espírito, venha a minha vida, Espírito, venha a minha vida. A gente se sente pequeno, mas feliz, porque o nosso Deus é grande hoje. Nós estamos nos braços, nas mãos, no alcance da mão dele, ao olhar, ao ouvir. Sentimos que o Senhor está sempre cuidando de nós. Hoje eu vou trazer uma palavra sobre o apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo. capítulo 3, uma palavra parecida, conhecida, bem muito falada, né? A gente observa que o que chama a atenção das repíscolas em Paulo, você pode dizer isso, né? Timóteo, Tito, Pé, Coríntios, né? É a forma que Paulo trata aquelas pessoas que trabalhavam na obra de Deus, juntamente com ele. Porque a gente não... Ninguém trabalhava para Paulo, ninguém trabalhava para Pedro. E todos trabalhavam para o Senhor. Existia algumas questões lá em Éfas, em Coríntios, a respeito de quem era melhor, de qual era que pregava melhor, quem trazia uma palavra. Mas a gente vê que todos eles tinham a sua forma de falar, de abrangir a palavra de Deus. Alguns mais categóricos, mais elucidados, outros com mais simplicidade. E naquela discussão entre Paulo e Silas, né? Não, Paulo e Apóstolo. Os sócios, não, acho que é Apóstolo. Que diziam que o melhor é Paulo, o melhor é Apóstolo. E diz que Pedro, assim, na tranquilidade dele, né? Era o que falava mais simples. E ele, fora daquela disputa, ele usava o linguajar bem simples, assim. Pedro era um homem simples. E ele conquistava multidões, assim. E era um homem santificado. Glória a Jesus. Então a gente vê que a escolha dos apóstolos por Deus, por Jesus, pelo Senhor, foi, assim, pinçado de dentro de cada pessoa, né? Cada tipo de pessoa, cada tipo de sentimento que eles tinham, né? Cada atributo da área afetiva, atributos morais, eles conseguiam, Jesus conseguiu, assim, semear o evangelho dele com muita facilidade, pela facilidade com que as pessoas todas tinham. E a diversidade de pessoas que ele tinha, que apesar de serem só 11, né? Não podemos contar um, mas apesar de serem só 11, ele conseguiu, né? Divulgar o evangelho com quase toda a face da Terra na época. E nós conseguimos hoje sermos alcançados por esse evangelho graças àqueles homens corajosos que caminhavam quilômetros e quilômetros, né? E a gente observa, às vezes, as caminhadas que Paulo fazia, todos eles faziam. E a gente imagina, né? Que a gente hoje, a gente vai fazer uma caminhada de 10, 12 quilômetros para melhorar nossa saúde, nosso suporte físico, a nossa respiração. Nós botamos um tênis confortável, uma briga, uma camiseta. E saímos ali e andamos, no máximo, 4, 5 quilômetros. E já voltamos para casa suando e cansado. Imagina os apóstolos, naquele tempo do deserto, na areia do deserto, os sapatos dele eram sandálias feitas de couro cru. Como é que ficava o estado dos pés dos apóstolos? E Jesus, que andava no Mar da Galiléia e ia até Betânia, por exemplo, que era 70 quilômetros do Mar da Galiléia, imagina o estado dos pés de Jesus quando chegava na casa de Lázaro, Maria e Marta. Então, por isso que as pessoas tinham cuidado muito especial com os apóstolos e, principalmente, com Jesus Cristo. Mas a gente sabe que Paulo era um homem letrado, ele estudou com Gamaliel, que é um mestre no ensino de Deus. E ele nos traz, assim, com detalhes. E ele é um apóstolo de Deus. A Igreja Católica trata ele como o décimo segundo, o décimo terceiro, tirando o Júlio, o décimo terceiro. Porque os outros seriam discípulos. Discípulos são aqueles que não foram discutidos muito. Mas lá na Igreja diz, para nós todos foram homens santos que pregaram o Evangelho, se crucificaram, trabalharam, se esforçaram, e muitos deles tiveram morte ruim, né? Porque foram mortos pela causa ruim fisicamente, mas ótima e espiritualmente. Amém, irmãos? Paulo também foi um perseguidor do povo de Deus, né? E a conversão de Paulo, todos nós sabemos. E, a partir daí, ele se voltou para ensinar o Evangelho. Então, irmãos, é muito importante, né? Essa passagem, porque aqui na minha vida diz, os mares e as corrupções dos últimos dias. É interessante a gente saber que esses últimos dias foram escritos há dois mil anos. Dois mil anos. Os últimos tempos, né? Então, o versículo 1 fala o seguinte, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses últimos dias, aqui nos dá a ideia de que esses últimos dias existe uma uma coisa, coisa, não? Existe aqui algo atemporal. E atemporal é o nosso Deus, que é da eternidade e eternidade. E que lá eles se preparavam. Mas aqui, Paulo diz para os apóstolos que eles tinham que cumprir o que está escrito aqui porque isso iria santificado. Paulo tinha uma preocupação muito grande com a santificação das pessoas que ele pregava, da santificação dos filhos da fé dele, porque ele sabia que a santificação dessas pessoas não nos iria a eles da salvação. E o foco, né? Assim, o foco principal da pregação de Paulo é a salvação de almas do reino de Deus na terra. E, com certeza, combateu o bom combate e mantê-lhe a fé. E conseguiu, conquistou, né? A gente sabe. A gente observa, irmãos, que a dificuldade das coisas do mundo, elas devem ou têm que ser diferentes para o homem do inferno. As coisas difíceis que a Bíblia mostra aqui, elas têm que ser contemporizadas, assim, a respeito daquilo que Deus tem para nós. independentemente da época, as pessoas que estavam buscando a fé, que estavam na igreja, eles passaram por esses dias difíceis. O que que são esses dias difíceis? Olha o versículo 2. Pois, os homens serão egoístas, avarentos. Aqui, irmãos, vai ter uma relação de assuntos, de palavras, né? Que, na realidade, se a gente estiver com essas palavras dentro do nosso coração, ou uma dessa palavra dentro do nosso coração, nós estaremos fora daquilo que Deus quer de nós. Jesus. Eu me lembro uma vez, e aqui, a gente não pode ver nenhum desses aqui, na nossa vida. Depois nós vamos ver. Eu me lembro uma vez que, logo que nós chegamos aqui em Brasília, eu não me disse, ela me deu uma lista para me comprar no supermercado, lá 20, 25 itens, não sei quantos, nem me lembro mais. 40. 40. E ela me pediu uma agulha de desentupir o fogão. Eu sempre levei tudo e não sei se esqueci, estava lá no meio e eu não levei essa agulha de desentupir o fogão. é como se a gente fosse fazer um surtido no supermercado, oh, me traz uma carne, vamos fazer uma carne frita, vamos fazer um pastel, vamos fazer um arroz, e lá no meio tem o óleo, o azeite, o óleo de oliva, e a gente esquece do óleo de oliva, então a gente não consegue fazer aquilo que a gente ia fazer. Assim como se o fogão estivesse entupido, ele não estava totalmente entupido, a gente não teria almoço aquele dia, esse exemplo é para dizer, irmão, que um desses itens aqui, dessas palavras que tem aqui, uma delas, se estiver no nosso coração, nós não conseguiríamos fazer as coisas de Deus. Então a gente observa que esses tempos, esses tempos difíceis, esses dias difíceis, é uma lista, e lendo essa lista, a gente fica impressionado, não pelo tamanho da lista, porque são muitas coisas, são coisas duras, e a gente não pode conviver com isso, mas a gente se preocupa muito mais pelo conteúdo, conteúdo das palavras, das coisas. Então aqui, por exemplo, eu disse que esse recado, essa palavra que Deus colocou para Paulo, falar para Timóteo, ela é atemporal, porque o nosso Deus é atemporal, as coisas, e o que é o significado da palavra atemporal? É um adjetivo usado para qualificar algo ou alguém que não é afetado pelo passar do tempo, ou seja, que faz parte de qualquer época é o povo dele. Que maravilha isso aqui, Deus é atemporal, ele é de eternidade em eternidade. Então, tudo que o senhor escreveu lá na época do povo de Israel, na época de Josué, na época de Davi, e todos os apóstolos são atemporais. Mas a gente está notando que essas coisas que lá eram mais, eram menos frequentes, e mostravam menos coisas, hoje elas estão se consolidando e estão mostrando mais coisas. O que está acontecendo isso, o que está acontecendo hoje, está nos levando a entender que as coisas que foram faladas lá no Antigo Testamento, e no tempo de Jesus, elas estão se confirmando mais ou menos nessa época. A irmã Elisângela falou ontem que ela que ela sente no coração que a geração dela é a geração do arrebatamento, que bom que fosse, que seja mesmo. E isso aí está, as coisas que estão acontecendo no mundo estão coincidindo com as coisas que estão escritas na vida. Então, irmãos, a gente vai observar que aqui, a gente vai ter várias palavras que o significado delas, eu peguei alguns significados para que a gente possa mais ou menos entender. Porque às vezes está aqui na Bíblia, na sequência, e a gente vai lendo na sequência e não se atém a cada palavra, o significado de cada palavra. Então, aqui diz o seguinte, pois os homens serão egoístas. O que é um egoísta? É uma pessoa que trata, e nós convivemos com pessoas egoístas, nós temos pessoas na família que são egoístas, no trabalho que são egoístas, e a gente tem que procurar fugir dessas pessoas, porque essas coisas aqui, elas contaminam. porque a gente começa a ver a pessoa triunfar com esses problemas e a gente começa a vacilar os nossos pés, nós perdemos o chão quando nós vemos que uma pessoa egoísta está vencendo na vida. Todos egoístas devem ter no Congresso, no Senado, nos ministérios, nos serviços do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, e a gente observa que tem pessoas que triunfam sendo egoístas. Então, o egoísmo é algo que o Paulo fala, se cuide dos egoístas. Nas igrejas tem pessoas egoístas. E o que é egoísta? Ele trata só dos seus interesses, só pensa em si mesmo. Ele não está interessado muito com as pessoas, mesmo dentro da igreja. Ele não está interessado com o que o filho dele quer, mesmo dentro de casa. Ele não está interessado, às vezes, ela não está interessada com o que o esposo quer. Porque o egoísmo é um sentimento negativo forte e é uma obra da carne. E quando é obra da carne, a gente sabe que a gente tem que se cuidar. As pessoas avarentas, são pessoas obcecadas por dinheiro, são pessoas que fazem tudo para ganhar, são sovinas, são pão duros, e normalmente eles não são generosos, porque toda esmola que a gente dá, tudo que uma pessoa pede, tudo que uma pessoa necessitada está querendo, é algo da gente para ela. E o avarento não faz isso. Então, ele não é um homem que trabalha, por exemplo, o avarento na igreja tem dificuldade para dizimar, o avarento na igreja tem dificuldade para ouvir. ele é sovina que chamam, ele é todo mundo. Então, a gente observa também que aqui o Paulo está nos dizendo, isso aqui é uma lista para que a gente entenda das coisas que nós não podemos fazer. E é uma lista de A a Z. Nós não podemos dizer que um pouquinho de egoísmo não faz mal para ninguém, afinal, o fulano é egoísta e é tão feliz. E essas comparações a gente vai tendo mesmo. já que estão ansiosos, quem se manifesta com arrogância é uma pessoa vaidosa, orgulhosa, a vaidade é uma coisa que derruba as outras pessoas também. Porque a vaidade é algo que as pessoas podem invejar. Porque as pessoas vaidosas elas são, às vezes, demonstram coisas que elas não são. Por causa da vaidade delas. Então, isso aí também pode nos trazer algum problema. blasfemadores, agora sim. Esses aqui são os mais graves, porque são pessoas que ofendem a Deus, ofendem a religião, ofendem a igreja, ofendem aquilo que é sagrado. E os blasfemadores, os blasfemadores, eles são aqueles que riem quando o irmão é ruim. São aqueles que riem quando o pastor fala uma palavra errada. quando a irmã vem aqui falar e não faz a concordância de um verbo. Agora, às vezes, nós fizemos, no interior as pessoas falam muito, aqui, a gente fizemos, a gente é forte, mas é o linguajar da gente. Nós, nós estamos no Rio Grande do Sul, não é irmão? Nós falamos muitas palavras erradas. e a gente tem um costume, a gente tem que se cuidar para não falar. Porque se a gente falar com um irmão lá que é blasfemador, mas é interessante isso aí. Irmãos, eles riem das coisas de Deus. Eles não blasfemem, não blasfemam, acho que é a palavra certa, com uma pessoa ali da rua, com um bêbado que está ali. Não, porque eles estão zombando, estão rindo, se divertindo com ele. porque não tem nada de Deus nele, não tem nada de sagrado nele. A vida dele é sagrada para Deus, o homem da rua, o que é melhor. Mas eles não entendem isso. Mas o blasfemador, ele vai fazer tudo isso contra as coisas de Deus. Amém? E desobedientes. Ah, desobedientes é algo, não é, professor? Que as pessoas podem ser desobedientes aos pais, aos professores. Eu os ouvo por desobedientes. desobedientes ao padrão, desobedientes às regras morais. Ah, eu faço isso aí, eu estaciono em qualquer lugar. Não é problema meu. Não, aqui eu sei que não vai vir ninguém aqui, no barjão, ninguém multa, ninguém. A gente estaciona em qualquer lugar. Amém, irmãos? Mas, tem pessoas que são desobedientes às coisas de Deus, aos servos de Deus, às pessoas que pregam. Tem pessoas que são desobedientes às coisas que a mesa diretora fala nas igrejas, não só na nossa comunidade, nós vamos. A desobediente desobedientes é algo do diabo. A gente tem que entender isso. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irreverentes. Eles são irreverentes também. Não tem medo nem respeito. Então, a gente observa que a desobediência e a irreverência são muito parecidas. Não tem medo, não tem respeito, é desaforado, é atrevido. Ele não tem reverência aos valores, ele não tem reverência às coisas de Deus, ele não tem reverência às coisas da família, ele acha que o pai fala e o pai fala e ele é sarcástico, ele dá uma risadinha depois. Ah, isso aí é coisa de velho. A professora fala Ah, isso aí não está com nada, isso aí não vai cair na prova. Então, a gente observa que o irreverente, ele é também desobediente. Amém? Mas ele não tem reverência a Deus e à palavra de Deus. Aí que pega. A qualquer tipo de reverência é, vamos dizer assim, não é permitido fazer. Deus desgosta o Senhor. Mas a irreverência a Deus e aos valores da igreja e à palavra de Deus, isso aí é grave. Amém? Desafeiçoados. Então, uma pessoa desafeiçoada, ele não nutre a afeição pelas pessoas, ele não tem a afeição pelos pais, ele não tem a afeição pelos irmãos de sangue, ele não tem a afeição pelos irmãos da igreja. Então, a gente observa aqui que Paulo está falando, está fazendo isso, está falando, está observando, está nos lembrando. E como é bonito a gente entrar numa igreja, ir lá no templo e aqui também, as pessoas se cumprimentarem, ter carinho, ter amizade, ter camaradagem, ter amor pelos irmãos. é muito bonito. Então, o desafeiçoado, o desafeiçoado, ele tem desafeto com as pessoas. O desafeiçoado, ele tem inimigos. Eu não gosto daquela pessoa. Ele é um desafeto meu. é infatuado, está repleto de vaidade. É pretencioso e arrogante. O infatuado. Então, aqui, a gente vai vendo que todos eles são importantes para a gente pensar e pedir a Deus e orar e a todo momento a gente está pedindo para que Deus tire esse sentimento negativo de nós. eu sei e a gente tem e é difícil. A inveja, o ciúme, como é? Como é difícil, às vezes, a gente trabalhar isso na nossa mente. A gente tem que pedir para Deus, para o Espírito Santo, pedir isso na nossa mente. A gente desejar coisas que, às vezes, não é para a gente. Às vezes, a gente nem deseja de outra pessoa. Eu não quero aquele carro que a pessoa tem, mas eu quero um carro ou uma coisa que também não é que está no meu alcance, mas eu quero só porque ele existe, aquele tipo o carro moderno, novo e as outras pessoas e algumas pessoas têm e, às vezes, eu nem tenho ciúmes da pessoa porque eu não conheço essa pessoa. Mas, de qualquer forma, eu tenho essa dificuldade em... Glórias a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Glória. Glórias a Ti. Irmãos, essas pessoas que têm esses problemas, e nós poderíamos até ter alguns e é bom dizer que está vigiando, são pessoas que não estão dentro do plano ideal do Senhor. Há pessoas nas igrejas que são brigadores da igreja, que são anjos da igreja e que têm essas características, têm esses problemas carnais. a gente observa o seguinte, que Deus preconizou um caminho estreito. Larga o caminho da presição. E isso tudo alarga o nosso caminho. Eu gosto sempre das minhas orações pedindo ao Senhor estreitar o meu caminho. Estreitar o meu caminho e tirar aquelas coisas que eu vou tropeçar. Glória a Jesus. A gente sabe que Deus aplene o nosso caminho e tira todos os obstáculos. Porque obstáculo não é coisa que impeça a nossa salvação, mas dificulta. Obstáculos são batalhas. E batalhas que nos levam a pensar e a ter que orar mais. E quando nós estamos fortes, nós descemos a batalha. Quando nós estamos fracos, nós perdemos. E cada batalha que nós perdemos, nós adquirimos um desses adjetivos. Esses adjetivos são perigosos. É... A gente observa que eles são traidores, são atrevidos, né? São inimigos dos prazeres, ou melhor, são amigos dos prazeres. são amigos dos prazeres. Mais... Desculpa. Mais amigos dos prazeres e amigos de Deus. Então, a gente observa que eles dão prioridade para os prazeres e deixam Deus de lado. de Deus tendo forma de piedade. Quer dizer, as pessoas aparentemente elas estão demonstrando piedade. Mas ali diz o seguinte, negando-lhe entretanto o poder de quem? De Deus. A pessoa acha que ela é piedosa, mas ela nega o poder de Deus. Por quê? Porque ela é mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. A gente sabe que o mundo é setor. E o mundo dos prazeres é muito grande. Se a gente for observar, a gente tem dificuldade, às vezes, de entender como uma pessoa pode viver sem Deus na maior fartura do mundo, na maior riqueza do mundo. E a gente vê pessoas, né? E eu sempre dava um exemplo lá de um bar que eu passava, acho que para o senhor já se lembra, o bar lá em Sobradinho, que era o bar do Rubão, e na véspera do jogo lá do Vasco e Flamengo, aqueles jogos famosos, clássicos, né? Aquele bar estava cheio. Ele tinha cinco, seis televisões, uma pacatavada, E não passava só um jogo, passava quatro, cinco jogos no mesmo tempo. E aquelas pessoas bebendo, domingo de tarde, ali bebendo, alegres, gritavam, quando saíam embora, aquela gritaria, né? E mais cerveja, e mais bebida, e a gente passava ali, eu passava ali, tinha uma época que eu ainda não era crente, e eu não bebia, nunca bebia, graças a Deus, só muito tempo atrás. Deus me livrou também, Senhor. E daí, a gente olhava assim, e dizia, que felicidade, a gente pensava, que felicidade dessas pessoas. mas a gente entendia que aquela felicidade era bem diferente de uma pessoa que estava na mesma hora do jogo aqui na igreja, na igreja sem praia, e sobradinho, na igreja adventista, na igreja de uma igreja. Então, a alegria do mundo sempre é. Porque a gente entende, irmãos, que Deus quer tudo de bom. A nossa alegria é permanente, é uma alegria em Deus, é duradoura. A gente observa hoje, irmãos, que essas pessoas, eles têm formado de piedosos, mas não são por de piedosos, ele não é piedoso, e negam o poder de Deus. É, eles acham que esse poder de Deus é limitado, coisas que nós sabemos que não é. Então, a gente olha hoje em dia as pessoas, elas se empoderam de algumas coisas, né? Através de autoajuda, através de processo de palestra, de coach, de academias. Então, hoje, o empoderamento, por exemplo, da mulher é uma coisa assim que é anticristão mesmo, né? Hoje, a mulher empoderada, né? Ela diz que ela reconhece o seu local, o seu poder na sociedade. Ela diz que ela não é inferior ao homem, né? Ela tem percepção dos seus pontos fortes, ela diz, né? Mas, em Efésios 5, 22, fala o seguinte, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Glória a Deus. Elas não querem ser submissas aos maridos, elas não querem ser submissas aos homens. e nós contemplamos isso e os homens também contemplam, porque hoje tem cotas, né? O próprio ministério do governo atual, ele está com problemas mesmo. Ele tem poucas mulheres e poucas mulheres. Ele tem que colocar mais mulheres porque a mulher está empoderada, empoderada. Amém, irmãos? E a gente observa que se multiplicam todas essas iniquidades, que são as obras da carne. Nós temos que combater. E a palavra de Deus diz que o amor se esfriará. Se as pessoas não buscarem a fé, não buscar as coisas de Deus, nós vamos cada vez mais nos distanciando de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós entramos nesta relação, nesta lista de coisas que são abomináveis ao Senhor. Amém? em Lucas 18,8 diz o seguinte, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra. A gente observa que essas coisas, nós, graças a Deus, temos que buscar fé, irmãos, porque nós temos que preservar isso. nós somos aqueles que temos que levar o evangelho do Senhor e sem a fé nós não vamos conseguir levar. Sem a fé nós não vamos conseguir a santificação para chegarmos ao céu. Então, aqui diz que porventura quando o filho do homem voltar haverá fé na terra, veja como é forte, como diminui as pessoas que irão para a cidade santa, que irão para o céu. o próprio Senhor manda o Paulo escrever isso aqui. Amém? Amém? Amém, Jesus. Capítulo, versículo 8 diz, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecado, conduzido de várias paixões. então, outro tipo. Homens que convencem que estão na luxúria, que estão no adultério ou na fornicação, então, essa situação é outra situação perigosa, a gente vê dentro da igreja esses problemas, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, a pessoa aprende, eles sabem, mas não chegam no conhecimento da verdade, então, se ele não enxerga no conhecimento da verdade dentro da igreja, ele não prega a verdade dentro da igreja. Essa é a realidade. de um modo quando se resiste às coisas de Deus, nós não abrimos o nosso coração para as coisas de Deus. E aí, nós temos uma dificuldade de nos santificarmos. Nós temos a dificuldade de pregar a palavra, nós temos a dificuldade de entregar o evangelho, de evangelizar. Nós sabemos que a evangelização é o máximo que Deus exige de nós. É aquilo que nós temos, é a nossa missão aqui na Terra, nós dirigimos. Amém? Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Então, essas pessoas que professam esse tipo de fé ou têm esse tipo de atributo, de atributo negativo, eles não vão, a insensatez deles não vai chegar a nada. não vai acontecer nada na vida deles, eles não vão conseguir se santificar. A gente observa aqui que Paulo fala tudo isso para Timóteo, para ele explicar para os servos, para aqueles que ele prega, que isso desagrada a Deus. E hoje, e outras vezes, e tantas vezes, nós também ouvimos isso, né? Obrigado.